Aqui vem o Boom Shakalaka! Aqui está a parte 3 do vídeo, que são ícones dos anos 90, da década de 90 e como que eu escolhi os jogadores para representarem bem, os 5 jogadores para representarem bem a década de 90 da NBA. É muito difícil eu resumir uma década a 5 jogadores, então eu pensei nos MVPs. Eu desconsiderei o Magic Johnson, que é o MVP de 1990, até porque ele representa melhor a década de 80, e eu desconsiderei o Shaquille O'Neal, que foi o MVP de 2000, que ele representa melhor a década de 2000. E tem sempre aquela dúvida, né, se a década de 90 é de 90 a 99 ou de 91 a 2000. Enfim, descartei esses dois e sobraram 5 MVPs da década de 90. Na tela, Michael Jordan, Charles Barkley, Hakim Olajuwon, David Robinson e Karl Malone. Então, hoje o vídeo é com as estatísticas desses 5 jogadores. Capite? Então vamos começar na ordem cronológica dos prêmios de MVP. Começando então com o Michael Jordan, MVP em 91, 92, 96 e 98, isso na década de 90, né, ele tem mais um prêmio na década de 80. Record de pontos dele, 69 em 1990, em uma vitória em cima dos Cavaliers, por 117 a 113 na prorrogação. 23 de 37 nos field goals, 2 de 6 de 3 pontos, 21 de 23 nos lances livres. Nesse jogo, ele também bateu o recorde de rebotes em temporada regular, foram 18, mas incluindo playoffs, o recorde são 19 rebotes. Em maio de 91, em uma vitória dos Bulls pela semifinal da Conferência Leste, em cima do Philadelphia 76ers, 4 rebotes ofensivos e 15 rebotes defensivos. O recorde de assistência do Michael Jordan são 17, em março de 89, em uma vitória fora de casa, em cima do Portland Trail Blazers. O recorde de roubos de bola do Jordan são 10, 29 de janeiro de 88, em uma vitória por 27 pontos de diferença em cima do New Jersey Nets. O curioso é que ele conseguiu esses 10 roubos de bola em apenas 27 minutos na quadra. Por fim, o recorde de tocos de MJ são 6, em dezembro de 86, em uma vitória fora de casa, em cima do Seattle Supersonics. Nesse jogo, ele acabou com 40 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 3 roubos e 6 tocos. Faltaram apenas 2 roubos de bola para completar um 5x5. Agora passamos para o segundo MVP da década de 90, Charles Barkley, o MVP na temporada 92-93. O recorde de pontos dele são 56, em abril de 94, em uma vitória dos Suns, por 140 a 133 nos Warriors. Era a primeira rodada dos playoffs de 94, 23 de 31 nos arremessos, 3 de 4 para 3 pontos, 7 de 9 nos lances livres. O recorde dele em temporada regular são 9 pontos a menos, são 47 pontos. O recorde de rebotes do Charles Barkley é bem curioso. São 33 rebotes, dia 2 de novembro de 96, numa vitória do Rockets em cima dos Suns. Essa era a estreia do Charles Barkley com a camisa do Houston Rockets, exatamente contra o seu ex-time de onde ele havia acabado de ser trocado. Os 33 rebotes foram 8 ofensivos e 25 defensivas. O recorde de assistências do Barkley são 14, em novembro de 86, jogando pelos Sixers, em uma derrota para os Pacers, num jogo de duas prorrogações. Essas 14 assistências vieram acompanhadas de 34 pontos e 10 rebotes, ou seja, um triple-double do Barkley. O recorde de roubos dele são 7, isso aconteceu 5 vezes, em 5 temporadas distintas, 4 jogos de temporada regular e um jogo nos playoffs de 93. E o recorde de tocos do Barkley são 7, em uma vitória dos Sixers em cima dos Blazers, em 86. Ele acabou esse jogo com 31 pontos, 21 rebotes, 9 assistências, além dos 7 tocos. É o mais perto que ele chegou de um quadruple-double na carreira. O mais incrível desse jogo é que ele veio do banco de reservas. Agora vamos para Hakim Olajuwon, o MVP da temporada 93-94. O recorde de pontos dele são 52, em abril de 90, em uma derrota para o Denver Nuggets. 21 de 34 nos arremessos, 10 de 13 nos lances livres. O curioso é que as quatro maiores pontuações da carreira do Hakim Olajuwon, 52 pontos, 51 pontos, 49 pontos e 48 pontos, todas elas foram conseguidas em derrotas do Houston Rockets. O recorde de rebotes do Hakim Olajuwon são 26 e foi num jogo de playoffs, o jogo 2 da primeira rodada de 88 contra o Dallas Mavericks. Os Rockets venceram e ele pegou 7 rebotes ofensivos e 19 defensivos, totalizando os 26. O recorde de assistências do Hakim são 12, em dezembro de 94, em uma vitória em cima dos Warriors. Nesse jogo ele conseguiu um triple-double com 37 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Sabemos que o Olajuwon é o maior pivô roubador de bolas da história da NBA, ele está no top 10 da história da NBA em roubos, mesmo sendo pivô, e ele conseguiu 8 roubos de bola 3 vezes, uma vez em 87-88, uma em 88-89 e uma em 90-91. Por fim, o recorde de tocos do Olajuwon são 12, ele conseguiu duas vezes. Em março de 87, em uma derrota em duas prorrogações para o Seattle Supersonics, nesse jogo ele conseguiu um 5x6, que é mais que um 5x5, no caso é um mínimo de 6 em cada estatística. Ele acabou esse jogo com 38 pontos, 17 rebotes, 6 assistências, 7 roubos de bola e 12 tocos. Ele conseguiu pelo menos 6 em cada estatística, isso só aconteceu duas vezes na história da NBA, uma delas é do Hakim Olajuwon, e talvez esse jogo seja o mais próximo, que já se chegou de um 5x duplo, né? Algo que a gente acha que nunca vai ser alcançado, pelo menos eu imagino, pelo menos 10 das 5 estatísticas. A outra vez que ele conseguiu 12 tocos foi em novembro de 89, em uma vitória em cima do Jazz, também um triple-double, 24 pontos, 21 rebotes e 12 tocos. O quarto jogador do meu vídeo é o David Robinson, do San Antonio Spurs, eterno pivô dos Spurs, MVP da temporada 94-95, começando com o recorde de pontos dele, são 71. Eu já fiz um vídeo explicando as circunstâncias desse jogo, vou deixar aqui em cima, mas resumidamente, era a última rodada da temporada, ele queria ser o cestinha à frente do Shaquille O'Neal e tinha que fazer o maior número de pontos possíveis, então o NFL fez 71 pontos em cima do Los Angeles Clippers na última rodada. Os Spurs venceram o jogo e ele teve 26 de 41 nos arremessos, 1 de 2 para 3 pontos e 18 de 25 nos lances livres. O recorde de rebotes do David Robinson, 24 em dezembro de 91, em uma derrota para o Sacramento Kings, dos 24 rebotes, 12 ofensivos e 12 defensivos. O David Robinson conseguiu 11 assistências duas vezes, em março de 92, em uma vitória em cima do Jazz, num triple-double de 27 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, e em maio de 93, num jogo de playoffs, o jogo 4 da primeira rodada contra os Blazers, também um triple-double, 20 pontos, 17 rebotes e as 11 assistências. O recorde de roubos de bola do David Robinson foi em 2000, em uma vitória em cima do Rockets, ele já estava com uma idade mais avançada, já tinha sido campeão da NBA após a chegada do Tim Duncan, e jogou apenas 24 minutos do jogo, conseguindo 7 roubos. E o recorde de tocos do David Robinson são 12, em fevereiro de 90, em uma vitória em cima de Minnesota. Nesse jogo, também conseguiu um triple-double, além dos 12 tocos, 24 pontos e 12 rebotes. Por fim, para finalizar o vídeo, Crown Malone, MVP de 97 e de 99, recorde de pontos 61 em janeiro de 90, em um blowout de 48 pontos do Jazz em cima do Milwaukee Bucks, 21 de 26 nos arremessos, 19 de 23 nos lances livres, e ele jogou apenas 33 minutos, e nesse ritmo, se ele jogasse os 48 minutos, com essa média de pontos por minuto, ele teria marcado 88 pontos nesse jogo. Recorde de rebotes do Crown Malone, 23, em março de 94, em uma derrota para os Warriors, 11 ofensivos e 12 defensivos. O Crown Malone chegou nas 10 assistências 7 vezes, dessas 7 vezes, 4 foram triple-doubles. A última vez que ele conseguiu 10 assistências, ele tinha 40 anos de idade, foi jogando pelo Los Angeles Lakers, e ele conseguiu um triple-double, com 10 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e é o triple-double mais velho da história da NBA, o único triple-double quando o jogador tinha mais de 40 anos de idade. O recorde de roubos do Crown Malone são 7, ele conseguiu 4 vezes em 3 temporadas diferentes, e o recorde de topos do Crown Malone são 5, ele conseguiu 6 vezes, ao longo de 5 temporadas diferentes, incluindo uma vez nos playoffs de 1992. E essa foi a parte 3 do vídeo dos recordes dos jogadores em uma partida, nas 5 estatísticas. Eu ainda estou me perguntando se eu faço a parte 4 desse vídeo, que era uma alternativa lá na pesquisa que eu fiz, que eram as estrelas dos anos 2000. Vocês devem imaginar que deve demorar bastante para fazer esse vídeo, colocar todas as informações na tela, e ter certeza que não teve nenhum erro de digitação, isso demora bastante. Se eu tiver um tempinho, eu faço essa semana a parte 4, se não, vai ser um vídeo diferente aqui no Buncha Calaca. Mais uma vez, muito obrigado quem está assistindo aqui ao meu canal, um grande abraço para vocês, e nos vemos no próximo vídeo, sendo a parte 4 dessa sequência dos recordes, ou sendo um vídeo inédito, diferente. Até lá, um abraço.